Olá, tudo bem com você? Aqui é o Oliver e nesse vídeo eu vou te passar uma informação importantíssima para você que gosta de treinar o HK50, o índice Hanseng, da seção asiática, o melhor início para nós operadores day trades aqui do Brasil, que porque queremos operar na parte noturna, já que boa parte de nós trabalhamos durante o dia, não temos condições de poder operar no horário comercial. Então se você quer saber mais sobre isso, fica nesse vídeo que eu vou te passar uma informação de ouro que 99,99% das pessoas não sabem. Bora lá! Mas antes de mais nada, deixa o seu like, aperta o botãozinho aí para se inscrever no canal, porque aí o YouTube vê valor aí no nosso conteúdo, passando e ajuda a divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Índice Hanseng HK50, não sei se vocês sabem, nós estamos aqui no pré-lançamento do nosso conteúdo e também numa semana de webinar, já que gostaria de te convidar a participar ao vivo de uma live no webinar que terá duração de três dias, onde eu vou abordar este e muitos outros assuntos aí do seu interesse de forma gratuita. Dia 9, dia 11 e dia 12 de outubro às 19h30. Vai estar na descrição do vídeo aqui um link para você fazer a sua inscrição, ok? Faça a sua inscrição no webinar que você vai ficar surpreso aonde você pode chegar em termos de conteúdo e conhecimento e também de assertividade na execução das suas ordens no seu trade aqui no Índice Hanseng e no HK50. Bora lá, pessoal! Você está vendo esse mapinha aqui? Esse mapinha aqui, eu sei que está em inglês, mas fica tranquilo, tá? Ele mostra uma coisa muito clara para a gente aqui, ó. Southbound e Northbound Trading. O que é isso? Pessoal, o índice Hanseng, o HK50, está na bolsa de Hong Kong, ok? Hong Kong, que é a HQX, beleza? A bolsa de Hong Kong lá chama-se HQX. Aqui chama-se Bob, a bolsa brasileira chama-se Bob, lá chama-se HQX. Só que perceba que esse índice está dentro da China. Esse índice está dentro da China. E nós temos outras duas grandes bolsas próximos, próximos aqui ao HK. E essa questão geográfica influencia demais. Porque existe uma conexão a essas bolsas, que eles chamam de Stock Connect. Stock Connect. Nós temos a bolsa de Xangai, que você acha aí por aí como SSE. E nós temos a bolsa de Shenzhen, né? Que é outra grande bolsa da China. Você acha na sigla das plataformas de trade como SSE. Então, rastrear esse fluxo de dinheiro é entender o interesse comprador dos players que estão interessados em comprar ativos que estão listados na bolsa de Hong Kong. Ou seja, é entender o sentimento do mercado, se ele está mais comprador ou vendedor no dia, antes mesmo de você fazer as suas operações. Legal, né? Então, isso é muito bacana, pessoal. Então, existem sites, vamos lá aqui, tem vários, né? Tem vários, dá uma olhadinha aqui, existem sites que tem justamente essa métrica. São vários, porque isso é muito importante. Porque a partir do momento que você entende que existe essa entrada demasiada de dinheiro vindo de Xangai e Shenzhen para Hong Kong, vindo para o Sul, porque a bolsa de Hong Kong está no Sul em relação às outras duas bolsas, você consegue, antes mesmo de operar, ter um sentimento de compra ou de venda. Então, dá uma olhadinha nesse site que bacana aqui. Aqui nós temos a métrica, olha só aqui, combinado, subbound, ou seja, das duas bolsas. Quanto que foi o total de dinheiro que entrou na bolsa? Olha que bacana, pessoal. Isso aqui é muito legal. Então, você vem vindo de Xangai, sentido ao Sul, sentido Hong Kong, entrou 3.1 bi. E vindo de Shenzhen, sentido ao Sul, entrou aí também 2.3 bi. No total, no total das duas bolsas, nós temos aí 5.3 bi. Olha aqui na minha tela. Isso no dia 28. E eu consigo ver de maneira independente. Olha, eu vou clicar aqui agora, subbound, eu estou vendo só de Shenzhen, e agora eu estou só de Xangai, e agora estou vendo só de Shenzhen. Você saber isso, fazer uma preparação pré-mercado, isso é tão simples. É você ver se está entrando dinheiro ou não na bolsa antes de você operar. Isso te traz um viés competitivo no entendimento de gatilhos de entrada. Você nota que está uma entrada de fluxo de capital muito grande acima da média. E entre outros estudos que você fez, isso está com viés comprador. Quando o preço chega do HK no nível de suporte, caso apareça o seu gatilho de fluxo, você tem mais segurança para comprar no suporte e tentar alongar a operação comprada. Você entendeu onde eu quero chegar? Esse tipo de informação é uma informação privilegiada. E eu vou passar isso e muito mais, e muito mais, durante o nosso webinar, repito, dia 9, 11 e 12 de outubro, às 19h30. Convido todos a participarem. Agora eu vou deixar um videozinho aqui para vocês, da 4XC. Assista se você não assistiu. É um presente onde você pode ter o nosso educacional de graça, salas de trade ao vivo, de graça, sem delay pelo Zoom. Basta abrir conta na corretora, ok? Então assista, porque nós treinamos o HK50 direto, patrocitado pela corretora. Então se você fizer parte do nosso grupo, você vai ter acesso diretamente ao Educacional e a mim. E vai poder conversar comigo durante as transmissões, diretamente pelo microfone, caso você queira. É praticamente uma mentoria coletiva todos os dias. Tá bom? Deixa o like, deixa o like se você gostou de conteúdo. Assista o vídeo até o final. Grande abraço, sucesso e até o próximo encontro. E a gente se vê no webinar. Fui! Fala, treinando. Por esse vídeo que eu não vou vender nada para você. Na verdade, eu vou te mostrar uma oportunidade. A plataforma mais moderna do Brasil para você fazer operações day trade na Bolsa Brasileira. Você que opera mini dólar, mini índice, você precisa conhecer a UltraPoints. A UltraPoints é o lançamento de uma plataforma voltada para o perfil Scalper, para day trades da Bolsa Brasileira. Onde nós temos as ferramentas mais modernas do mercado. Nós temos o mapa de liquidez, o mapa de fluxo. Você já ouviu falar do Bookmap? O Bookmap é uma ferramenta moderna analítica que está disponível hoje no Brasil. Custa mais de R$ 200,00 no plano de assinatura por mês. Sendo que na UltraPoints, dá uma olhadinha no mapa de liquidez. Igualzinho ao Bookmap. Totalmente configurável. Mas vai muito além. Além do mapa de liquidez, a UltraPoints também possui o Footprint Shards. O gráfico tem para o Reader uma formatação extremamente analítica, onde você vai saber exatamente aonde comprar, aonde vender, entender o fluxo do Smart Money, ver aonde tem a iniciativa de agressão de compra, ver aonde tem a iniciativa de agressão de venda, o timing de entrada. E tem mais. A ferramenta também possui o que nós chamamos de Poids, um sistema automatizado de pontos de interesse, tanto no dólar, como índice, como para outros ativos. Saiba de maneira já pré-determinada, antes da abertura do leilão, quais os possíveis pontos de defesa, quais os pontos de volatilidade, cálculos de tesouraria, que são utilizados pelos bancos para poder fazer o cálculo do dólar, o índice nas regiões de trade location. Tudo de forma automatizada. E isso é só a pontinha do iceberg. A plataforma possui muito mais. A plataforma possui mapas de calor, mapas de correlação, calendário econômico. Outros dashboards de cálculo de tesouraria. Eu estou começando o mínimo do mínimo para você da plataforma. A plataforma é a junção perfeita de ferramentas voltadas para day trade na leitura do mercado de futuros no perfil Scalper. Você que já é leitor de fluxo, ou você que quer aprender a ler o fluxo de maneira intuitiva, de maneira moderna, está aqui a UltraPoints para você. E o melhor de tudo, você vai receber o treinamento completo aqui no canal do YouTube. Só seguir a sequência de webséries, onde nós estamos falando de como você configurar, como você analisar os templates pré-configurados. Isso vai melhorar e muito as suas operações no day trade aqui no mercado brasileiro. Vou provar para você que essa plataforma é a plataforma mais moderna disponível no Brasil, que põe no chinelo qualquer plataforma nacional. E digo mais, não é só isso. Se eu te falar que eu forneci a plataforma de forma gratuita para você, sem pegadinha, totalmente gratuita, para você testar durante 3 meses. Isso mesmo, 3 meses. Qual que é a única condição? A única condição é que você trade ou pere junto conosco, através da nossa corretora parceira 4XC. A Forex Cube é uma corretora internacional de forex, está chegando agora no Brasil, está subseando totalmente gratuitamente o nosso educacional para você. Basta você abrir conta na corretora do nosso link, que está na descrição do vídeo, fazer o depósito mínimo inicial de 100 dólares, e pronto, eu já forneço a plataforma de graça por 3 meses para você treinar. Além disso, além da plataforma, eu vou te dar acesso ao Santo Clube. É uma biblioteca exclusiva de conteúdo, com mais de 200 vídeos educacionais, com cursos do básico avançado para você poder estudar. Não gaste mais um centavo com o educacional. Tudo de graça. Sem falar que também, por fim, eu vou te dar acesso ilimitado à nossa sala de trade ao vivo, sem delay pelo Zoom. Você não precisa mais ficar assistindo salas de trade no YouTube com delay de 1 a 2 minutos. Saiba exatamente onde eu compro, ou vendo, converse diretamente comigo, sem delay, todo dia pelo Zoom. Olha quantos benefícios. Basta abrir conta na nossa corretora com depósito mínimo inicial de 100 dólares, para você ter acesso a UltraPoints, durante 3 meses, para ter acesso às bibliotecas de conteúdo, dos cursos completos, para ter acesso às salas de trade ao vivo, tudo de graça. E você pode treinar mini dólar e mini índice, junto com a Forex Club conosco. Oportunidade única. Não perca que nós temos um número de vagas limitadas para essa promoção.